Balada do Boteco Balada do Boteco Balada do Boteco Minha ex tá louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de Superão Essa madrugada é uma criança E quando eu beijo você vai dormir Dorme bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Onde eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Alô garçom, traz uma boeira pro embaixador Balada do Boteco Parararará, chegou sua vez